Bom giorno! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui no canal. E hoje a gente vai ensinar pra vocês uma receita tradicional da vida rural aqui na Itália. Que se chama o Ova alla Contadina. Então já pega o seu caderninho de receitas e vamos lá para os ingredientes. Ovos. Olho de tomate. Pozzarela de búfala. Batatas. Cebola. Alho. Salsinha. Azeite. Sal. E pimenta. E vamos começar a receita de hoje. E como vocês já sabem, a gente gosta de começar as nossas receitas organizando todos os ingredientes. E a gente vai começar cortando em cubinhos o nosso alho e a cebola. Terminei de cortar o nosso alho, pessoal. Vou colocar no mesmo recipiente da cebola porque eles vão ao mesmo tempo para o fogo. E agora vamos cortar a salsinha. Eu já lavei e sequei elas. E agora é só cortar. E também vou separar em um outro recipiente. E agora nós vamos descascar e cortar em cubos médios as nossas batatas. Pessoal, e para essa receita o ideal é que os cubos de batata sejam mais ou menos desse tamanho. Mais ou menos uns dois centímetros. Percebam. E agora nós vamos cortar a nossa mozzarella. E essa parte é muito importante porque ela tem um segredo, pessoal. Como a mozzarella de bufala é muito fresquinha, ela libera bastante soro. Por isso a gente sempre tem que deixá-la secando para receitas como a de hoje, que vai ao forno, que a gente vai misturar com outros ingredientes. Então o ideal é que você corte em cubos. Não precisa ser muito grandes nem muito pequenos. Mais ou menos assim está ótimo. Uns dois centímetros. E coloque para secar em papel absorvente. Assim, na hora que a gente for utilizá-las, elas estarão mais sequinhas. E não vão liberar tanto soro quanto se a gente não tivesse feito esse processo. Pessoal, e vamos começar a fazer o nosso molho. Em uma panela a gente vai colocar um fio de azeite. E vamos refogar a nossa cebola e o alho. E para a receita de hoje é bastante cebola e alho mesmo, pessoal. Parece que é muito, mas é um molho bem temperadinho, bem saboroso. E vocês sabem a importância de dourar os nossos alimentos, principalmente a cebola, o alho. Às vezes a gente doura também uma cenoura. Esse processo de coxão significa que você vai usar um óleo. No caso, a gente está usando o azeite. E a água do próprio alimento para cozinhar esse alimento. Isso vai realçar o sabor do alimento e as cores do nosso alimento. E vai deixar nosso alimento muito mais gostoso. No caso, a gente vai usar esse sabor que eles estão liberando aqui para temperar o nosso molho de tomate. Muito interessante, não é? E aqui já está começando a dourar. Vocês conseguem perceber que está começando a ficar mais amarelinho, douradinho? É o momento correto. Eu estou com o fogo bem baixinho de adicionar o nosso molho de tomate. Com muito cuidado, adicionamos todo o molho de tomate e mexemos bem. E antes de tampar a panela, eu vou temperar com sal e pimenta a gosto. E vamos mexer um pouquinho, tampar a panela e deixar cozinhando por 20 minutos em fogo médio. Sempre de olho para ver se não seca muito o seu molho e não queima, ok? E enquanto a gente aguarda o molho cozinhar, nós vamos aproveitar esse tempo para fazer as nossas batatas. E nós vamos cozinhá-las em óleo. Então a gente vai cobrir o fundo da panela com azeite. Não precisa ser muito. E vamos colocar as nossas batatas. Não precisa esperar o azeite esquentar, pessoal. E agora a gente vai em fogo baixo, deixá-las cozinhando tampadas por 15 minutos tampadas. Nos últimos 5 minutos, então vai ser 20 minutos no total, a gente vai destampar e aumentar o fogo no máximo. De vez em quando eu vou vir aqui e dar uma mexida nessa batata para que ela fique dourada por igual. Vocês vão ver, acompanhem. Já se passaram 10 minutos cozinhando com a tampa. Agora a gente destampa, mexe um pouquinho. Toma cuidado porque pode cair alguma gotinha de água que ficou na panela e pode explodir no seu olho. Então fica um pouquinho longe da panela. E percebam como algumas já começaram a fazer uma crostinha, ó. Como essa daqui, essas daqui. E agora no fogo alto, a gente vai esperar mais 5 minutinhos para elas ficarem prontas. Pessoal, nossas batatas ficaram prontas. Agora com uma escumadeira eu vou retirar e deixar secando em cima de um papel absorvente. E vamos para a próxima etapa da nossa receita. Vamos ver como está o nosso molho. E olha pessoal, que interessante. Foi o tempo certinho das batatas ficarem prontas e o nosso molho também. Percebam a consistência que ele ficou. Ele reduziu bastante a coloração dele. E agora a gente já pode desligá-lo que ele está pronto. Bom, e agora nós vamos para a parte final da nossa receita. Que é a gente montar a nossa forma ou refratar, no que você preferir. E é super simples. A gente vai precisar de um fio de azeite no fundo da forma. Bem pouquinho mesmo. Faz assim para o azeite ir para todos os espaços da forma. Agora a gente coloca as batatas. Olha como elas ficaram crocantes. Estão cozidas. Perfeitas. Eu até peguei uma batatinha, já experimentei. Ele já roubou a nossa batatinha da receita. Está muito bom mesmo. Não resisti. Seguimos com a mozzarella. Percebam quanto líquido ela soltou. E bem despertenciosamente, pessoal. Não precisa ser muito certinho. E essa parte da mozzarella faz toda a diferença, pessoal. É muito importante você deixar ela secando mesmo. Percebam. Olha como ficou bem molhado todos os papéis que a gente utilizou. Agora nós vamos para o molho. Olha aí. Aqui que essa panela é bem grande. E a gente vai colocando o molho por cima de tudo. Com cuidado, para não se queimar, não se machucar. E olha que bonito que fica isso. Só assim já está com água na boca, né? Eu já comeria assim. Está muito bom mesmo. Mas vamos finalizar. O cheiro, nossa, pessoal. Vocês vão ver quando eu fizerem na sua casa. Vai estar com um cheiro realmente... Nossa, que dá vontade de comer assim. Como a Mariana falou mesmo. Prato e comer, mas vamos finalizar a receita. Não vamos nos aprestar. Já é uma receita tão simples, tão rápida de fazer. E é muito boa, pessoal. Muito tradicional aqui das áreas rurais da Itália. Tipo, ela é uma receita que tem bastante nutrientes, né? Sim. Então, e esse molho realmente dá vontade de comer só o molho, né? Que é muito gostoso mesmo. Você vai vendo quando vai se formando, é excepcional. Perfeito. E agora, deixa eu colocar a panela ali do lado. Nós vamos quebrar os ovos. Se você estiver fazendo só essa receita para comer, eu indico dois ovos por pessoa. Eu acho que é uma quantidade bem legal. Eu vou quebrar os ovos numa tigelinha para ver se eles estão bons. Perfeito esse daqui. E aí você coloca o ovo inteiro. Tenta não quebrar a gema. Esse é o legal. E vamos para os próximos. E aqui a gente já ensinou no canal também uma receita que é bem parecida, que chama o funhateri. Sim. Que é bem parecido com isso. Que tem os ovos, o molho. É bem legal e é bem tradicional também. Com certeza vai agradar todo mundo aí da sua casa. E agora nós vamos terminar colocando a salsinha. Você pode colocar manjericão, o que você gostar. E um pouquinho de sal por cima. E vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius por 10 minutos. Pessoal, acabamos de retirar do forno, está pronto. Olha que bonito que fica. E o ponto dos ovos é esse daqui. Esse é o ponto ideal. Ou seja, quando as claras ficam branquinhas, porém as gemas ainda estão bem macias. Elas não estão completamente durinhas. Assim você vai ter um prato completamente equilibrado, tanto em textura quanto em sabores. E agora vamos para a melhor hora do vídeo, que é experimentar. Quebrar aqui, né? A gema, olha. Olha como ela fica cremosa. Olha só, pessoal. E o queijo. É muito bom. Cuidado para não se queimar. Vamos lá. 3, 2, 1 e... É uma maravilha. É muito gostoso, né? Com certeza combina com qualquer época do ano, qualquer momento. Uma receita que pode ser tanto feita na janta como no almoço, né? Então assim, ela não tem um horário certo, digamos assim. Claro que não. Um jantar, um almoço, ela pode ser feita em qualquer momento do dia, né? Ela entra em uma receita completa, né? Tem o carboidrato da batata, tem o ovo, que é um alimento completo. Tem as proteínas e os minerais e as vitaminas do tomate, né? Então é muito, muito legal, pessoal. Isso que a Mariana falou tem tudo a ver com o nome da receita. Por que que ela chama o ovo alla contadina? Porque assim, uma coisa muito importante para vocês saberem primeiro. O contadino, aqui na Itália, é o pequeno agricultor, é o camponês, né? Então assim, é o ovo alla contadina. Seria tipo, o ovo dos agricultores, feito pelos agricultores também, né? Do jeito que eles fazem. Porque assim, pensa, uma pessoa trabalhando o dia inteiro numa horta, numa pequena fazenda, ele precisa comer coisas frescas e nutritivas, né? Para daí no dia seguinte ele estar forte para trabalhar de novo. Então realmente essa é uma receita que tem toda essa história. Que a Itália, a agricultura é um valor histórico muito forte. Os produtos que são feitos aqui, são todos que até tem nomeações, né? Como DOP, IDP, então assim, isso é uma coisa que a gente pode falar em outro vídeo. Mas é muito importante a tradição da agricultura aqui. Então o ovo alla contadina é realmente um das, poxa, pode-se dizer, dos pratos mais tradicionais, né? Das zonas rurais da Itália. E é isso pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixa o seu like, que é muito importante. Com certeza, compartilha com seus amigos, né? Com a sua família, com todo mundo que você acha que vai gostar dessa receita. Que tem ingredientes super simples, super fáceis de encontrar, né? E é muito fácil e gostosa de comer. E é isso pessoal, se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Também ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos em primeira mão. Também vai lá nas nossas redes sociais, que são todas. Descubra a Molise, não tem erro. Coloca Descubra a Molise no Facebook, Descubra a Molise no Instagram, não tem erro. No TikTok, você vai ver conteúdo diferente em cada rede, pessoal. E é isso. Una buona giornata tutti. Tchau. Bom, vamos comer que tá uma delícia, sério. Tá muito bom, muito gostoso. Sabe o que eu tava fazendo hoje de manhã? Tava escutando a nossa playlist no Spotify. É tão legal. É mesmo, né? Pra quem tá aprendendo italiano e tal, é super bom pra ver, aprender as músicas. E é isso pessoal, vem aqui descobrir Molise com a gente.